Fala pessoal, Shark e Tuxo na Era chegando pra mais um Fix My Team aqui no canal E hoje quem mandou o time pra gente lá no Discord, no chat do Fix My Team Onde vocês também podem mandar os times de vocês e participar do quadro Ou deixar aqui nos comentários mesmo dos vídeos do Fix My Team Só seguir as regras certinhas Mas quem mandou o time aí foi o Naomis4, alguma coisa desse tipo Que mandou assim Olá, ainda não estou muito familiarizado com tudo nesse mundo de Pokémon Mas em todas as categorias me dei melhor no Little Cup Algo que você representa muito bem no seu canal Não Então, desde que me montar o meu próprio time Gostaria de uma avaliação ou dica de alguém muito importante nesse cenário Aqui está o time Eu não sei o que é importante, mas o que? Quem é essa pessoa importante? Naomis4, muito obrigado aí por ter mandado o time Participar aqui do quadro do canal, tá? Mandou aí o time pra gente, é o time Little Cup aí Pelo jeito é a tier que ele mais gostou de jogar E é um time, cara, que realmente não tem muito o que mudar, mano Vocês vão ver que eu vou mudar detalhes dele Porque, de fato, ele conseguiu montar um time bem legalzinho Dá pra brincar bonitinho em Little Cup, tá? Então a gente vai começar aí Pelo Onix, é um Onix, Berry Juice e Sturge, tá? Então o Berry Juice vai recuperar a vida dele Caso ele esteja com menos da metade do HP Recupera 20 pontos do HP dele aí Praticamente ele recupera a vida toda Sturge, pra caso ele vai tomar um hit kill Ele sobreviva com um de HP Stealth Rock, Rocker do time Rock Blast pra Pokémon que tenham Sash Pra dar multi-hit nos Pokémon adversários aí Os Sturge e Sash da vida não importar Então Rock Blast como ataque do tipo Pedra Earthquake como ataque do tipo Ground E Endure, pra caso ele tenha perdido o Sturge E queira recuperar a Berry Juice O Endure garante que ele vai sobreviver Durante aquele turno Pra recuperar a Berry Juice, tá? Então é máximo ataque, máximo speed de olhos Os pontos que sobram tá no HP Porque sim Então o Onix, que tá bem certinho Bem padrãozão mesmo Da hora Vai ser o Stealth Rocker do time dele E a Ground e Unity do time dele O que é bem legal Próximo Pokémon do time dele aí É o Shinshou, mano É o Shinshou mais defensivo aí Então é um Shinshou com o Berry Juice também Pra recuperar a vida dele Volt Absorve pra ele ser aí Imune aos golpes elétricos Juntamente com o Onix Também vai ser resistência à água E a fogo aí do time O fogo também juntamente com o Onix Scout e Volt Switch pra ganhar a iniciativa Scout pra dar dano Volt Switch pra iniciativa E vai se pin como cover de Thunder Wave Pra paralisar o pessoal Com máxima defesa aí Um pouco de Special Attack Os outros pontos que sobram Tá um pouco no HP E um pouco na Speed Bold Nature Tá? Então é um Shinshou aí mais defensivo Próximo Pokémon do time dele Ele também é um Minifull mais defensivo Tá? Minifull Bulk aí De Violite Regenerator pra recuperar a vida Do Minifull toda vez que ele sair de campo Em um terço High Jump Kick E o Turn Knock Off e Fake Out Fake Out pra prioridade Quebra Sturge Quebra Sashes Flincha o inimigo Knock Off pra tirar itens E o Turn pra ganhar a iniciativa E fazer um Volt Turn Com o Shinshou E o High Jump Kick Como o Stab mais poderoso Do lado lutador Máxima defesa Um pontinho na Special Defense E o resto tá na Speed De All Nature Pra ele ficar o máximo Speed possível Minifull também Da hora certinho Fungos Fungos meio a meio Nas defesas aí E um ponto no HP Bicho Tanque do Caramba Velho Aguenta muita porrada Outro bicho pra Regenerator Então tem um Core de Regenerator Aqui também no time Spore pra botar o povo Pra dormir Sludge Bomb E Giga Drain Como principais Stabs Um pelo lado Poison Outro pra recuperar a vida E pelo lado Grama E Sínteses pra recuperar a vida E 50% Mas depende da Weather Cura mais ou menos No Sol cura mais Em qualquer outro Weather Cura menos E aí um Spread Bem defensivo Pra ficar 14, 14 E o resto no HP Acho que esses 72 Pontos não entram Não entram em lugar nenhum Aqui por isso que não colocou Então Fungos defensivo Também no time Water Resistance Aí juntamente Com o Shinshou Aí temos o Ghastly Mano é um Ghastly Pra bater muito forte Velho O Ghastly é um dos bichos Que mais bate forte Aqui embaixo Em Little Cup Juntamente com o Abra Então Ghastly Life Orb Pra ele bater bem forte mesmo Só que toda vez Que ele ataca Perde vida Levitate Pra ele ser a Ground Immunity Aí no time Juntamente com o Vulabai Shadow Ball Isla de Bomb Os dois principais Stabs Um pelo lado Ghouls E o outro Pelo lado Poison Hidden Power Fighting Com Substitute Pra caso ele seja Atrapado aí Por exemplo Por um Pounder Da vida Prevendo um Sucker Punch Aí Ou um Pursuit Ele pode dar o Substitute Pra ver o que ele vai Querer fazer Se ele der o Sucker Ele tá por trás Do Substitute O Hidden Power Fight No próximo turno Mata Se ele ficar dando Pursuit Você fica aí No Mind Game Com ele dando Sub Ele Pursuit Sub Ele Pursuit Até chegar uma hora Que você dá Hidden Power Fight E finaliza ele Tá ligado É uma estratégia bem legal Com máxima Speed Máxima Space Attack Aqui os últimos pontos Na Space Defense Que é o que sobrou Adicionou um pontinho Aqui Ele tá com um de Speed A menos Eu acredito Por conta do Hidden Power Fight Tá Em vez de 31 Aqui ficou 30 Então tem que prestar atenção Nisso também E o último Pokémon Do time dele É o Setup Sweeper Do time Que é o Vullaby E Violite Wicked Armor Com Nest Plot Então é um Vullaby Que aguenta porrada Por conta do E Violite Por causa do Bulk Que ele tem naturalmente Mas que também Aumenta Speed E Space Attack Ao mesmo tempo Tipo A Speed aumenta Caso ele receba Um golpe físico Que faça contato Então aí A Speed dele Vai aumentar Em dois estágios Mas vai baixar As defesas Em um E Nest Plot Pra acertar E o Nest Plot Aumentando dois estágios Puxo ataque Fazendo com que O Air Slash E o Dark Boost Que são os Stabs Batam muito forte E o Heat Wave Pra Cover Pra acertar os Pokémons Metálicos Aí tá Então aí É o time Do Como é que é o nome dele Na Omza Então é um timezinho Que tá Super completinho Tá ligado Tem Hazard Tem aí Electric Munit Tem resistência De diferentes tipos Tem Pokémon Que se seta Tem estratégias Tem Pokémons defensivos Enfim É um time bem legal Mas são só alguns detalhes Que tem que arrumar Dois Detalhes aí que eu vi Dois detalhes Na verdade Que eu vi Primeiro O time não tem Hazard De control O que seria Legal Por dois motivos Velho O Onix Pra ele manter O Sturge Apesar que ele consegue Recuperar o Sturge No Dano Endure E o Bear Juice Ativando E o Volabye Que aí Vai perder 25% Da HP Toda vez que entrar E Stealth Rock Então esse é um dos motivos Aí Do Do Hazard De control Fazer falta Velho É somente Por esses dois motivos Mas não é algo Que afete tanto assim Porque se você parar Pra pensar O Minfu E o Fugo São os bichos Mais defensivos Velho Então eles vão Aguentar a porrada Mesmo assim O Onix Vai ser o seu lead Quase sempre Velho Então você sempre Vai estar com o Sturge Ligado E o Ghastly Mesmo que não tenha Hazard De control O Ghastly Toma só 12% Ele não toma Stick Web Ele não toma Tox Spikes e Spikes Então não vai afetar Ele nem o Vula Bai Mas aí Spikes e Tox Spikes Vai O Tox Spikes Só vai afetar O Minfu E o Shinshou E o Onix Também no caso Mas aí dá pra você Absorver com o Fungus Mas o Spikes Vai acertar Esses três aqui Os quatro aqui Na verdade Pra eles não terem Uma Ground Immunity Então o Hazard Eu não acho que o Hazard Seja o maior problema Do seu time Tá ligado Mas é só um detalhe Que vai afetar O Onix E o Vula Bai E o Stealth Rock Então isso me preocupou Só um pouquinho Não tanto assim Porque dá pra brincar Mesmo sem o Hazard Control Mas uma coisa Que eu vi que não tem No time É a Speed Control Tá ligado O Pokémon mais rápido Do seu time Vai ser aí no caso O Ghastly Com 18 de Speed E você meio que depende Pra ter mais Speed Do que só no Vula Bai Se tomar um golpe físico Mano Porque se não tomar Também a Speed dela Não aumenta E você não vai ter Um Pokémon tão rápido assim Então Speed Control É uma coisa que Eu vi que fez falta E aí também O Hazard Control Mas ele só vai afetar Praticamente o Onix E o Vula Bai Por detalhes Tipo Vai perder 25 nesse Não tem jeito de recuperar vida E vai perder o Sturge Nesse caso Entre em algum Hazard E aí Então Pra meio que Mitigar o lado Do Hazard E resolver o lado Da Speed Control A única coisa Que eu vou fazer Aqui pra você É o seguinte O Onix Normalmente vai ser O seu lead No jogo Tá ligado Então Em vez do Endure Deixa o Taunt Aqui no lugar Do Endure Porque aí Você dá Taunt Nos Pokémons Que tentam Sitar Hazard Aí No seu lado Do campo Ou caso Eles Têm que se setar Também É uma opção Separar eles Aí Até porque O Onix É muito rápido Velho Pra um Pokémon De Pedra e Ground Mas em Little Cup Ele é muito rápido Por conta da Speed Padrão dele aqui Tá Então aí Esse é o único detalhe Que eu vou mudar Nesse Onix Vai ser A adição do Taunt Aqui E tirar o Endure Dele Então aí Porque o Onix Normalmente vai ser Seu lead Então realmente Você não tem Que se preocupar Tanto assim Minfu Vou deixar do jeito Que tá Porque pra mim Tá certinho O Fungus Tá certinho Também O Guest Vou deixar do jeito Que tá Também O Vulabai Eu vou trocar O item Porque caso Você não consiga Dar Taunt Com o Onix E prevenir Os Stealth Rocks E os Stealth Rocks Estejam em campo Aí O Evil Light Não vai fazer Vai fazer você Atacar mais golpes Mas não vai fazer Você recuperar a vida Então no caso Eu acho que a Berry Juicy Vai ser um pouquinho melhor Porque a Berry Juicy Vai recuperar 20 do HP Do Vulabai Então por isso Da Berry Juicy Aqui E o Vulabai Mesmo sem Evil Light Aguenta porrada Porque é incrível Mano O quanto de porrada Esse bicho aguenta E aí você vai conseguir Recuperar o HP dela Com o Berry Juicy Então esse é o detalhe No Vulabai Que eu tenho que mudar E o último detalhe É pra sua Speed Control E a Speed Control Do seu time Vai ser o Shin Show Então vamos mudar O set do Shin Show Um pouquinho Do Shin Show Vai ser aqui Choice Scarf Pra você ter um Choice Scarf No time Agora sim você vai ter Um bicho que seja rápido Pra caramba Time de Nature Deixa eu só tirar os pontos Aqui Máximo Speed Máximo Space Attack E o resto dos pontos Vai ficar aqui Na defesa Pra você lidar com Pokémons voadores Como o Dudu E aí também O Ruflet Se eu não me engano Pra aguentar um pouquinho Melhor aí Os golpes voadores deles Tá Então por isso aqui Do desse set Do Shin Show Scout Volt Switch Ice Beam E Thunderbolt Tá Como Stabs Aí você também pode trocar O Scout pelo Hydro Pump Caso você queira Scout é mais garantido Mas se você quiser Pode trocar pelo Hydro Pump Que bate mais forte Mas aí você vai ter que Depender da sorte Pra acertar Mas caso você queira Manter o Scout Também é válido Tá Então esse aqui Prontamente é o seu time Não tinha muita alteração Pra fazer mesmo Eu acho que é um time Bem equilibradinho Tá pra brincar legal Em Little Cup A única coisa que o time Não vai ter É um Razor de Control Mas aí o Rockies Vai afetar O Sturge do Onix Ok Vai tirar 12 do Shin Show 6 do Min Fu Que tem Regenerator Pra recuperar a vida Fungos Tira 12 Mas tem Regenerator Pra recuperar a vida Tira 12 do Ghastly E tira 25 Do Vulabai Que agora tem o Bear Juice Pra se curar pelo menos Tá Então aí O Rockies Vai afetar Todo mundo De alguma maneira Mas dá pra você lidar Spikes Vai lidar com Vai Vai bater na verdade Nesses 4 daqui Menos nesses 2 E mesmo que bata Nesses 2 aqui Você tem jeito de recuperar a vida No Regenerator Então praticamente vai afetar Só o Onix E o Shin Show Stick Web Vai afetar Principalmente o Shin Show Se você tiver esses cards Mas você ainda vai ter Dois Pokémons Que não são afetados Por Stick Web O que é legal E o que mais E que tenha mais Algum hazard O Tox Spikes Você absorve com fungos Então dá pra você se livrar Do Tox Spikes Sem tomar dano nenhum Com o outro Pokémon Tá Então aí Esse vai ser o seu time Velho Acho que esse é o máximo Que eu posso fazer Pra ajeitar ele Não sei se tem alguma fraqueza Eu acho que não Velho Não tem uma fraqueza Acho que só dragão mesmo Que você Não tem uma resistência Mas fora isso Acho que qualquer outro tipo Acho que você consegue lidar De boa com esse time Tá A gelo também pode ser um pouco Afetar um pouco O seu time Já que A única entrada a gelo Que você tem É o Shinshou E o Shinshou É só que esse Scarf Não tem jeito de recuperar a vida Então São esses dois tipos aí Que você tem que prestar Um pouquinho mais de atenção Mas fora isso Acho que dá pra brincar Legal com o seu time Seu time tem presença ofensiva Defensiva Tem Pokémon que se seta Tem Speed Control Tem rasa de pacetar Enfim Acho que tem bastante coisa Pra você brincar aí Em Little Cup De boa E são Pokémons muito bons Aí no time Todos eles Velho Nenhum Pokémon assim Que você fala Nossa esse Pokémon Vai fazer nada no jogo Tá ligado Então todos que podem fazer A diferença aí no jogo Firmeza Então Naomza Teste o time Vê se tá um pouquinho Melhor ou não Tu realmente não acha Que dá pra fazer outra Coisa diferente Pessoal O que vocês fariam de diferente No time aí Naomza Deixa aqui embaixo Nos comentários Me fala também O que deu certo O que não deu certo Vamos discutir aí O que poderia ser feito Diferente pra ajudar O nosso amigo Naomza aí E pessoal Se vocês gostaram Do Fix My Team de hoje Já deixa Aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E lembre-se Para não perder No conteúdo de olho no tubarão E lembre-se 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 Obrigado.